Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui, no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. A regra do dia é silêncio, ariano. Hoje é um daqueles dias para guardar suas palavras para si mesmo e apenas prestar atenção no que os outros têm a dizer. Evite emitir opiniões muito tendenciosas ou se envolver em conversas negativas. Cor do dia é o rosa, número de sorte 26. Touro. A terça-feira chega pedindo que você preste atenção no seu corpo e na sua saúde, taurino. Hoje, todas as atividades de autocuidado e bem-estar são favorecidas. Use o dia para rever os seus hábitos e investir em si mesmo. Cor do dia é o marrom, número de sorte 37. Gêmeos. Problemas e situações difíceis tendem a se atenuar a partir de hoje. E você poderá encontrar saída para os labirintos que têm te aprisionado, geminiano. O céu de hoje traz clareza, expansão e abertura de caminhos para você. Cor do dia é o claro, número de sorte 4. Câncer. Volte-se à sabedoria das pessoas mais velhas nesta terça-feira, canceriano. Esteja atento a todos os conselhos que chegarem até você ao longo do dia. Busque pela opinião daqueles em quem você confia e seja receptivo às suas palavras. Cor do dia é o escuro, número de sorte 28. Leão. Os astros aconselham você a ter um olhar mais compassivo com as pessoas à sua volta e segurar um pouco o impulso para fazer julgamentos, hein, leonino? Evite agir de maneira extrema e lembre-se que todo mundo merece uma segunda chance. Cor do dia é o roxo, número de sorte 43. Virgem. A palavra do dia para você é a intuição, virginiano. O seu sexto sentido estará bastante aguçado e você poderá detectar problemas de longe. Preste atenção no que seu coração tem para dizer ao longo desta terça-feira. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 50. Libra. Use a terça-feira para exercitar um senso de equilíbrio interior, libriano. Evite as emoções muito intensas e não deixe que a impulsividade faça você agir sem pensar. Respire fundo e conte até 10 antes de responder aos acontecimentos de hoje. Cor do dia é o cinza, número de sorte 25. Escorpião. A sua beleza vai atrair olhares de todas as direções, escorpiano, e a sua autoestima estará favorecida. Use o dia para todas as atividades que favoreçam a sua autoimagem e o seu poder pessoal. Cor do dia amarelo, número de sorte 11. Sagittário. Fuja das confusões, Sagittariano. O céu do momento mostra uma grande tendência para entrar em conflitos e brigas que nem dizem respeito a você. Hoje não é um bom dia para tentar solucionar o problema das outras pessoas. Cor do dia é o preto, número de sorte 57. Capricórnio. Use o dia para se recolher e avaliar os sentimentos que têm se repetido ao longo dos últimos dias, Capricorniano. Eles têm algo a dizer a você. Os astros pedem que você reconheça e não fuja do que o seu coração tem a lhe mostrar. Cor do dia é o verde, número de sorte 45. Aquário. As relações estarão favorecidas com bons ventos dos planetas nesta terça-feira, Aquariano. Hoje é um dia para descobrir quem são os amigos verdadeiros e fortalecer os seus laços com eles. Esteja rodeado de pessoas especiais. Cor do dia é o lilás, número de sorte 60. Peixes. A palavra do dia para você é iniciativa, Pisciano. É hora de agir e parar de esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Tome as atitudes que julgue importantes e dê o primeiro passo na realização dos seus sonhos. Cor do dia é o branco, número de sorte 22. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.